E pra nós terminarmos com chave de ouro O nosso domingão Olha, é claro que tem muita gente pra falar Imagina um cara com tantos anos de história A gente ficaria aqui horas e horas colocando Mas nós tentamos acertar na sua veia da emoção Algumas pessoas que fizeram questão de falar de você E claro, olha lá no telão, eles não poderiam faltar Aperta o play Pai, parabéns por essa jornada de mais de 30 anos de televisão Que Papai do Céu continue te abençoando, te dando muita saúde E preservando, mais importante, essa sua alegria contagiante Que por onde o Senhor passa, o Senhor deixa o seu ar de alegria e felicidade Um grande beijo do seu filho, te amo Mas não foi apenas ele que falou Outro também falou Fala pai, beleza? Tô muito feliz de ter que fazer essa homenagem pra você De falar que você merece todas, todas as homenagens do mundo Pelo grande pai, avô, profissional Por tudo que você representa em nossas vidas E na televisão brasileira Um beijo no seu coração Te amo Fica com Deus Tá chorando Renatão? Tchau, muito Então olha só Aperta o play Vamos lá Deixa eu ver quem vem falar agora Oi Geraldo Primeiramente queria agradecer a você e a Rede Record Fala Alex Essa homenagem ao meu pai E fala do meu pai é muito simples, muito fácil Uma pessoa que sempre amou a sua profissão Sempre amou a sua família Fez de tudo por nós Tudo que eu tenho, tudo que eu sou Eu tenho a agradecer a ele Ao meu pai Pretendo fazer 50% pro meu filho O que ele fez por mim Se eu conseguir fazer 50% pra mim já está muito bom Porque pai, te amo Muita saúde Você é agradecedor disso tudo Um beijo pro seu filho Que te amo muito Tchau Fica com Deus E o legal que eles estão podendo ver tudo isso em vida A televisão e o Brasil Tem a triste memória De só quando a gente morre Que aí vai lembrar quem foi o grande músico Queria fazer homenagem Entendeu? Então a televisão Muitas vezes ela tem memória fraca Hoje diante do modismo Que a TV tem que seguir, tem que seguir Ainda bem que Que aqui no Domingo Show A gente vai na contramão de tudo E a simplicidade aqui Ganha na contramão De toda essa coisa que a gente vê Na televisão Um beijo a todos os seus filhos Agora é o seguinte Eu gosto quando o cara entende da coisa Eu respeito quando a pessoa Eu gosto de trabalhar sempre com pessoas Que conhecem aquilo que fazem Até pra gente aprender Esse cara que vai falar agora Você conviveu Conhece muito bem E ele também conhece muito bem você E o Faustão que está lá Sentado e vendo a gente agora Também trabalhou muito com ele E ele resolveu falar com você Renato Laranjeira Lembra dele? Grande diretor Renato, foram grandes momentos Que nós passamos Nós vivemos Mas tudo vale Porque na vida Tudo é por enquanto Nada é definitivo Entendeu? A felicidade eterna Ela passa a ser Uma angústia Essa vida nossa é muito ingrata Porque você quanto mais aprende Quando você está pronto Você sabe o take certo O tempo certo Você é afastado Quando você se aprimora Você é tirado Quando pegar um comandante Quando sabe todas as nuances De um voo Ele é aposentado Então a gente Tem que fazer o que? Tem que se acostumar com isso E levar em consideração E pensar nessa frase Que eu carrego comigo Dia e noite Então a frase é a seguinte Que serve para todo mundo Que trabalha em televisão Nós somos de carne e osso Mas temos que ter Uma estrutura de fé A você Um grande abraço A gente se encontra Grande Deto Costa Um dos grandes e brilhantes diretores Da TV brasileira Que durante 16 anos Esteve à frente do Domingão Lá com o Fausto E hoje está aqui Na nossa Record Boas lembranças, né Renato? Criou praticamente O que existe no programa 80% E foram ideias dele E aquilo que ele falou Dá para realizar O que você tem falado aí Se dá para fazer Vamos fazer E eu fui esse cara E eu estava doido Para dar um abraço Nele É que tem gente Que a gente não esquece A televisão É um meio muito ingrato De pessoas Que não são tão legais E as poucas que são Não há tempo que Que faça pagar É por isso a emoção Do Renato Que tem gente Que realmente empurra a gente Na televisão Para cima Que nos ensina E aquilo que o Deto falou Realmente, Deto A gente tem que ser E a gente não é de ferro Porque você está vendo aqui Um ser humano Que você está vendo aqui Todos aqui Que erra A gente erra A gente sente dor Tristeza Depressão Angústia Felicidade Tesão Amor Ódio Tudo E aí Quando a luz Da câmera Acende A gente É como o palhaço Do circo É a dedicação Renato Diante de tantos artistas Que poderiam Estar falando Com você Eu repito Seria horas e horas Olha só Renatão Quem resolveu Mandar um oi Para você Vai lá Oi galera Compadro Osto Na área Estou aqui Para falar de uma pessoa De uma figura Maravilhosa Que eu tive o prazer De conhecer Na época Que é o Tchan E todos os domingos Domingos No Faustão E essa figura Massa Impa Gente boa Para caramba Renatão É Com suas fantasias Com seus vestimentos Maravilhosos Então Renatão Irmão Muita paz Muita saúde Muita luz Para você Tá bom Compadro Gosto na área Tudo Tudo Sabe de nada Inacente Um abraço Irmão Alô Geraldo Valeu irmão Obrigado Beijo meu irmão Valeu compadre Quem é que não se lembra Do Renatão Aquele personagem Folclórico Grande Cinegratórico Zé Henrique Banda Iahu Conheceu Lá no Faustão Olha O Renatão Ele foi muito além Das suas atribuições Além de um Cinegrafista maravilhoso Ele era uma personagem Que ajudava o apresentador Que criava situações Que ampliavam E muito Toda a capacidade De se fazer O que se espera De um bom show De TV Renatão Um abraço Para você Para você Da galera Do Yahoo Renatão Renatão Gente Então Um abraço Um abraço De todos da banda Para você Que você continue Cuidando bem Da sua saúde Desse jeito E espero Um dia Encontrar com você E em breve Se é que eu vou Te reconhecer Agora Seguinte Renatão Você trabalhou Com o Faustão Quantos anos? Vinte Ele deve estar assistindo Fala com o Faustão aí Renato Que ele deve estar te vendo Não deve estar Você sem bigode Fala com ele Oi Fausto Eu desejo Para você Todo aquele sucesso Que você sempre fez E continua fazendo Para você Para sua irmã E para todos os seus Seja Um cara que você sempre foi Excelente caráter Um grande amigo E um excelente apresentador Parabéns Tá aí E o aplauso De todos nós Fausto Só que Você trabalhou Com o Faustão Mas também ela Não poderia Faltar Porque Todos nós Que crescemos Com a rainha Nos lembrávamos E nos lembramos De você Com ela No show da Xuxa Fala Maria Oi Schupert Tudo bem? Me lembro que Você começou Com o nosso Câmera portátil E estava aparecendo muito Esse câmera portátil E aí a gente Resolveu Botar você Uma fantasia Para poder ficar Fazendo parte Do nosso programa Também Aí surgiu Uma amizade Surgiu um carinho Surgiu um personagem E foi muito legal Porque esse personagem As crianças gostavam Com esse bigode enorme E essa barriga enorme Essa pessoa Com coração enorme E eu fico feliz Em saber Que você Já emagreceu Que você está cuidando Da sua saúde E que você tem Um futuro legal Aí pela frente Um grande beijo Para você E muita sorte Curioso? Baixe o Play Plus Em playplus.com Na Google Play Ou App Store E aí E aí